Os teus pais da minha sedentro a casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou me ter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais soltar A te escutar sua vida, eu vou convivicar Agora eu tô sobeira, eu vou gritar pra todos E vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Na Brasil E vem cá para essa noite 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 Meu convidado sim Os teus pais da minha sedentro a casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou me ter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais soltar Não importa o que diga, eu não vou mais soltar Vem cá para essa noite 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 Legenda Adriana Zanotto